Ajudar a aquecer aqueles que precisam, seja quem for. Esse é o único objetivo destes jovens que encontrei hoje pela manhã. Na verdade, são dois grupos diferentes, mas com o mesmo objetivo, fazer o bem. Esses dois alunos de engenharia de produção da UFSC tiveram a ideia de ajudar quem precisa de uma maneira simples, para quem doa e também para quem recebe. A gente pensou num cabide que seria uma doação de forma simples, os moradores também poderiam tirar de uma forma bem simples. Os agasalhos. E aí veio a ideia do cabide, onde as pessoas que têm a mais podem deixar, em lugares que elas passam no dia a dia mesmo. E quem está precisando pode pegar também de uma forma bem simples, sem burocracia. Os cabides começaram a ser instalados na última segunda-feira. E por enquanto, são só quatro. Mas olha, o projeto apesar de ter acabado de começar, já deu super certo. A quantidade de compartilhamento, de pessoas mandando mensagem, agradecendo pelo que a gente fez e parabenizando pelo que a gente fez. E assim, é muito gratificante, porque a gente sempre passa agora nos pontos de ônibus e tem ali um casaco, tem um gorro, tem uma meia. Aí à noite a gente passa, tem alguém pegando, você vê um morador de rua pegando. Bom, e agora nós vamos conhecer o outro projeto, que também é um projeto recente, que nem dos meninos da UFSC, mas também, assim como o deles, é um projeto que em pouco tempo já fez muito sucesso e certamente já mostrou que foi uma grande ideia. É o projeto da Lisiane e da Raquel, que é focado nos nossos bichinhos que moram nas ruas, que muitas vezes estão ali passando frio, não tem onde se aquecer nesses dias gelados que estão acontecendo aqui em Santa Catarina. E aí veio a ideia das meninas. Vamos entender como é que funciona? A gente só veio pegar caixas de papelão, que a gente recolhe por aí, a gente faz ela bem bonitinha, abre uma tampinha para poder o cachorrinho entrar, cobre com um saco de lixo e depois a gente bota uma almofadinha dentro. E esse final de semana vai ter um mutirão. E você que está assistindo pode participar desse mutirão. Vai ser sábado, às 13 horas da tarde, na Rua Crispim Mira, uma casa laranja, número 138. É bem fácil de achar. Desde já esperamos por vocês, esperamos por doações e por mão de obra. Então você pode também ajudar, por que não? Se você quiser ajudar as meninas, é só você acessar o perfil delas no Facebook, que é Projeto Anjinhos na Rua. E para ajudar o projeto dos meninos ali do cabide, vocês podem acessar o Facebook, que é A7 Atlético, A7 Atlético. Está aí. Muito bem, participe, faça a sua parte também. Você viu como é fácil ajudar? É só querer.